Para sua decoração de Halloween ficar ainda mais incrível, eu vou te ensinar a confeccionar esse simpático fantasminha que brilha no escuro, feito com amigurumi glow, agulha 2,5mm. Eu sou Priscila Bergauzer e bora pro tutorial. Em um anel mágico, faça seis pontos baixos. Na segunda carreira, aumentos em todos os pontos. Na terceira carreira, um ponto e um aumento. Na quarta carreira, dois pontos e um aumento. Na quinta carreira, três pontos e um aumento. Eu trabalhei esses aumentos até que eu tivesse o tamanho desejado. Então, pode ser que você queira fazer maior ou menor. Na sequência, pra fazer o comprimento do fantasma, trabalhe apenas ponto sobre ponto até atingir o tamanho desejado. Aproveite, já faça o bordado dando a característica e identidade visual do seu fantasminha. Pra finalizar, eu trabalhei uma carreira de pontos cianinha. Só que esses pontos eu deixei bem soltos. O ponto cianinha é composto de uma correntinha e um ponto baixíssimo para cada ponto à sua frente. Ao final dessa primeira carreira de ponto cianinha, eu trabalhei mais uma sobre a anterior. Pra deixar um efeito maior na barra do fantasminha. E olha só como fica bacana e muito engraçadinho essa figurinha aí. Olha só isso! Espero que vocês tenham gostado. Bom ralunha a todos vocês. Beijos e até a próxima! Beijos e até a próxima!